Opa, e aí? Como é que cê tá? Eu tô ótimo. Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô sem ideia de vídeo. E também a demora pra postar vídeo é porque eu não tenho celular, cara. É, eu não tenho celular. Eu já expliquei isso em algum dos vídeos atrás. E por onde eu dito? Pelo celular da minha mãe e às vezes da minha divina. Eu já expliquei isso também. Bom, bora pro vídeo. Spop. Sim, eu sei que ninguém tá mais postando esse tipo de vídeo, mas eu resolvi postar, mano. Porque ele lançou um vídeo que eu acho que foi recente, que eu tô preguiça de ver. Mas já já eu vou mostrar pra vocês um trecho do vídeo. Mano, que o cara se lesionou, mas o cara deu uma trepa insana, mano. Não, eu vou deixar um trecho aí, velho. Tipo, eu fiquei. Aprende com os pop, mano. Alguns devem estar pensando, eu sou um trecho, mano. Mas pra mim, cara, isso é coisa de outro mundo. Até porque eu nunca vi uma trepe dessas. Eu acho. Pra quem não conhece os pop, o pop é um youtuber bem antigo de HG, voltado de outros minigames. Porque eu não acompanhava ele nessa época. Eu conheci ele em 2021 porque foi esse ano que eu botei a jogar Minecraft. E mano, olha o Minecraft do cara, vai dizer que isso não é dos deuses. Não adianta ele ser um dos melhores e um dono de um servidor gigante de HG. Que ele não vai ser um pouquinho tosco, né, cara? O vídeo acaba por aqui, é bem triste. Me desculpe pela falta de vídeo. Vou tentar recompensar essa falta de vídeo com mais vídeo com frequência. É porque, você sabe, eu não tenho celular. Mas lembrando, eu sempre tentarei trazer vídeo, viu? Um abraço apertado e falou!